Agora eu vou mostrar o porquê o lavo na primeira parte da filmagem. Na hora de passar o branco dos olhos, você terá que realçar a bolinha dos olhos. Para que na hora que você for passar o branco, ele não suma. E acabe fazendo uma pintura errada. Então é bom que sempre mexa nos olhinhos antes de passar a tinta. Então vamos lá com a pintura da do branco. Então vamos lá com a pintura. Então vamos lá com a pintura. 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 Vamos lá. Vamos lá com a pintura. 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 Obrigado.